Se você, meu amigo, gosta de jogos de plataforma, aquele joguinho de pular, tá ligado? Você precisa ficar comigo aqui até o final, porque eu vou te apresentar os 10 melhores pra você entrar no seu Play Store e colocar agora no seu celular, mano. Então, sem enrolação, meu amigo, só solta esse like e vem comigo. Vamos começar com esse joguinho super leve e em preto e branco também, que se chama Mangavania. E bom, você joga aí com esse bonequinho de mangá, eu não sei muita coisa sobre a história dele, na verdade eu acho que ele nem tem história. Ele é só aqueles negocinhos de passar a tela mesmo. A coisa interessante é que tudo no jogo pode te matar, cara. Vem monstro, vem monstro voando, vem monstro nadando, vem monstro de todo jeito. Por mais que o jogo possa parecer bem feio, você se acostuma ali com o preto e branco do jogo. E vou te falar, o difícil mesmo é você conseguir passar uma tela sem morrer no mínimo umas 10 vezes, sério. Esse jogo é muito difícil, cara. Esse aqui é o primeiro jogo pago na nossa lista e agora a gente vai falar de Dwarf Journey. E bom, como você tá vendo, você joga com esse adãozinho aí que tem uma espada. E a história do jogo é basicamente ali você entrando ali nas masmorras. E nas masmorras tem vários goblins e vários monstros voador desse aí, você tem que matar todo pra passar pra outra masmorra. E sim, o jogo tem bastante aspecto de roguelike, pra você que notou. Onde você entra nesses quadradinhos aí, tem um monte de inimigo, tem ali uns tesouros, você precisa pegar, matar todo mundo e partir pra próxima fase, digamos assim. Dá pra meio que voltar pra sua base e evoluir bastante o seu bonequinho, além de que trocar as armas deles também é bem legal. Eu simplesmente adorei esse jogo, fiquei jogando por muito tempo, cara. E o seu nome? Vou meter o inglês aqui, é I've Only I Cold Go Home Early. E sim, o nome é tudo isso mesmo. A história do jogo é basicamente o seguinte, você é um homem ali que trabalha, tem a sua vida normal. E toda vez que você chega em casa mais tarde ali, a sua mulher meio que arma uma pegadinha pra você. Então você precisa descobrir o que tá acontecendo ali. Ela arma vários caras que quebra-cabeças ali, bem interessante, que você precisa resolver pra saber exatamente onde ela tá, onde ela tá escondida. Então toda vez vai ter alguma coisa diferente, cara. Mas é claro, tudo isso é apenas brincadeira eles dois, porque o final é sempre bem legal mesmo. Esse jogo é muito bom, mano. Bom, esse daqui é um joguinho de terror pra você que gosta, meu amigo, e vamos falar de Tenture and Demons. E bom, a gameplay dele é mais ou menos parecida com aquele, o filme do It, sabe? Onde tem uns adolescentes ali na cidade, começa a sumir as pessoas, e vocês precisam resolver ali o que tá acontecendo. Uma coisa bem interessante desse jogo é que ele tá em PTBR, e ele tem uns diálogos realmente muito bons, já que você tá tratando ali as coisas como adolescentes, né? O jogo é todo naquele puzzle, sabe? Onde tem que resolver as coisinhas ali, você tem que conversar com alguns adultos pra resolver também. Tem um sistema de escolhas, né? Que vai definir ali as diferentes, os diferentes finais que o jogo pode te dar. E vamos falar pra você, cara, esse jogo no modo história, ele é muito bom, mano. A única coisa ruim desse jogo mesmo é o seu nome, que é basicamente História de Hermos. E bom, como você tá vendo, o Pixel 2D de plataforma é realmente muito, mas muito bonitinho mesmo. No jogo você ali tá basicamente num apocalipse zumbi, só que não é zumbi, tem um monte de barata gigante lá, eu não entendi muito bem. E você acorda meio aqui, assim, tipo, bem aleatório, e você precisa começar a fugir e matar um monte de barata gigante. A parte interessante é o que você faz depois disso, cara. O jogo tem ali no modo escolhas. E sério, dá pra você mudar muita, mas muita coisa mesmo nesse jogo. E uma coisa que eu gostei é que dá pra você ter um cachorro ali que ele te ajuda, mano. Eu não sei se você sabe exatamente, mas tem um jogo do Mega Man offline pra você jogar, cara, que é o Mega Man X-Dive. Cara, eu gosto bastante do Mega Man X-Dive porque ele é um Mega Man ainda, onde você tem ali o bonequinho que atira e mata o monstro. Só que ao mesmo tempo ele tem bastante sistema online também. Como, por exemplo, dá pra você equipar o seu Mega Man de um monte de jeito possível, mano. Você tem vários personagens, não apenas o Mega Man. E você tem vários sistemas também que você pode colocar dentro dos seus bonequinhos que são muito bons, mano. O jogo, ele tem uma versão totalmente offline, sem anúncio, que é uns 90 reais. E tem a versão também aí que dá pra você pegar de graça, só que você tem que ver alguns anúncios, ver algumas coisinhas ali. Só que eu falo pra você, mano, compensa as duas, mano, que esse jogo é muito bom, mano. Esse jogo aqui eu acho que faz uns 6 anos que ele foi lançado, mas dá pra você jogar ele ainda hoje, que é o Dante Man. E bom, no jogo você vai jogar aí com o Dan, no caso, dá pra você escolher outros bonequinhos também. Mas a história principal é com ele. E pelo que eu entendi, você precisa bater nos policiais por algum motivo doido. Eu sinceramente não lembro, cara. A parte interessante é que o jogo foi evoluindo muito nesses últimos 6 anos que ele saiu. E agora tem como você jogar o co-op local. E vou falar pra você, mano, o co-op local é muito, mas muito bom, mano. E tirando também a sua gameplay, que é basicamente um beating up, né? Esse jogo aqui é simplesmente uma maravilha. Vamos falar agora de Daconian. E bom, o jogo tem uma história até que bem interessante. Você era ali um cara normal. E aí meio que os dragões invadiram a sua vila a bando de alguém, tá ligado? E mataram ali o seu pai, a sua mãe, todo mundo que você gostava. E agora você busca por vingança, cara. Depois de muito tempo de treinamento, você vai aí em busca de vingança. E você tem que matar todo mundo, literalmente. Como você pode ver, o jogo tem uma gameplay maravilhosa de combate, tá ligado? Mas eu acho que a melhor parte é o final, o modo história dele. E também as finalizações que você consegue fazer nos personagens, mano. Um dos jogos mais famosos de plataforma que você tem no Android, se você nunca jogou, cara, é o Apple Knight. E bom, o Apple Knight é um joguinho de plataforma bem raiz, onde você tem que matar todo mundo na espadada e pegar maçã, cara. E tem uma história até que bem legal, mas infelizmente eu não vou lembrar dela aqui pra falar pra você agora. E cara, eu falo pra você que o Apple Knight, ele é tão bom, que ele facilmente se passaria por um jogo de Playstation 5 de 2D, que você compraria por uns 200 contos. E na Play Store ele tá totalmente de graça. Isso é mais impressionante, cara. Esse daqui eu acho que eu diria que é um Draconian um pouco melhorado. Vamos falar agora de Elder End. Infelizmente ele é pago também, mano. E bom, como você tá vendo, graficamente o jogo é lindo. E ele tem uma gameplay muito boa. Ele é basicamente uma mistura de Apple Knight com o Draconian, tá ligado? Cara, esse daqui é aquele jogo bem ao estilo Metroidvania mesmo, sabe? Então assim, espere jogos realmente bem difíceis, monstros, quase impossíveis de você matar, e bosses que você precisa milimetricamente desviar de tudo que ele oferece pra você, cara. Porque além do jogo ser muito difícil, se você morrer você tá lascado, mano. Esse daqui eu diria que é um jogo raiz, mano. Então é isso, rapaziada. Videinho bem rápido aí pra você pegar os 10 melhores jogos de plataforma aí do Android, mano. E se eu te ajudei, mostrei um jogo novo aqui, não esqueça de deixar aquele like pra fortalecer aqui o canal também, beleza? Que eu, infelizmente, tô indo nessa, hein? E aí Legenda Adriana Zanotto